Mais um daqueles casos de embrulhar o estômago. Tenha certeza absoluta que a gente não gosta de trazer esse tipo de coisa aqui no BG. Mas não dá pra tapar o sol com a peneira. Não dá pra simplesmente ignorar a realidade. E uma realidade que infelizmente está encruada, digamos assim, no seio de milhares e milhares de pessoas dentro da sua própria casa. É estarrecedor. Já não basta o caso do professor ontem, inclusive nós vamos mostrar hoje mais detalhes. Um homem foi preso ontem, suspeito até então pela polícia, de estuprar a sobrinha. Ele teria confessado tudo à polícia. Bruno Protássio tem mais detalhes e nós vamos ao vivo voltar mais uma vez com o Prota pra que a gente possa entender esse caso estarrecedor. Meu querido Prota, eu não sei você, mas é difícil a gente até expressar o que sente diante de uma situação como essa, né? De informação, né? Nós que somos profissionais e estamos atuando já há bastante tempo, não dá pra gente deixar de se indignar com casos semelhantes, casos iguais a esse, né? Com você. E principalmente corriqueiros, né, Tiago? Só nessa semana, esse é o terceiro caso que a gente vai relatar. Dois no Santos Dumont, um deles, como você disse, envolvendo o professor de uma escola. E agora mais um do tio-avô de uma menina de 12 anos apenas. O caso chegou até o BPE ontem à tarde e de prontidão os militares foram até a residência, que fica aqui bem perto, inclusive, do batalhão. Ele não estava lá e no trabalho de inteligência eles começaram a investigação pra saber onde ele poderia estar e o localizaram no bairro da Ponta Grossa. Ele foi encaminhado para a central de flagrantes e confessou à polícia que realmente praticava este ato. Aqui aos militares foi relatado que ele passava a mão nas partes íntimas da menina de 12 anos. E mais, a polícia descobriu também que ele também praticava esta mesma conduta com outras crianças. Uma de 11 e outra de 9 anos. Essas informações foram repassadas e confirmadas pela polícia e o homem foi levado para a central de flagrantes. Não foi informado o nome nem a idade dele, só que ele era tio-avô desta criança de 12 anos. E o batalhão de polícia de eventos, assim que recebeu a denúncia ontem, por volta da uma hora da tarde, começou todo o trabalho para localizar e conseguiu prendê-lo. Agora ele fica à disposição da justiça. Tiago.